A minha alma retorna a tua paz Como criança bem tranquila Noiga a sua colher da adição A minha alma retorna a tua paz Como criança bem tranquila Noiga a sua colher da adição Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Me amar É a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Me ama Me amar Me amar Obrigado.